A Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias Alemãs, com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, realizaram um evento que demonstra o relacionamento do Brasil com a Alemanha. Representantes dos dois países se encontraram para firmar parcerias pelo ambiente de negócios e desenvolvimento. Belo Horizonte recebeu nesta segunda-feira o Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Autoridades de diversos setores estiveram presentes neste primeiro dia de evento. Flávio Roscoi, presidente da FIENG, fez a abertura do evento. Eu gostaria de dizer que a indústria mineira representa 13% da indústria nacional e o Brasil não é uma potência futura do meio ambiente, ele é uma realidade. Aqui no Estado de Minas Gerais, temos orgulho de dizer que estamos fora da área amazônica e temos sim um terço do nosso Estado preservado nas áreas nativas, assim como era no início dos tempos. Durante a abertura do evento, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, relembrou as tragédias causadas por rompimento de barragens e falou sobre os principais atos do seu governo em apoio ao meio ambiente e às cidades atingidas. E como governador de um Estado, onde a mineração é uma atividade importante, nós fizemos questão de que esse tipo de ocorrência nunca mais se repita aqui. Aprovamos uma lei que torna os critérios de mineração aqui no Estado muito mais seguros, tanto para humanos quanto para a preservação ambiental. Então, justiça se faz com agilidade. Se demorar 20 anos, 30 anos, já se passou. Mas eu tenho certeza que o Estado de Minas e do Espírito Santo, que foram tão afetados, juntamente com o governo federal, vamos estar mostrando que quem provoca esse tipo de tragédia precisa ser devidamente punido. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre o compromisso do Brasil com o meio ambiente. O Brasil tem compromisso. Vai ser um grande protagonista na luta contra as mudanças climáticas e a energia limpa. E a presença hoje do vice-chanceler, Robert, aqui em Belo Horizonte, numa reunião importante. A indústria alemã é muito significativa no Brasil. O ministro de Assuntos Econômicos e Ação Climática e vice-chanceler da Alemanha, Robert Hebeck, falou da parceria com o Brasil. As ações econômicas entre o Brasil e a Alemanha já vêm de longa data, mas agora percebemos que existe um momento político propício para elevar essas relações a um próximo nível, um nível que pode garantir prosperidade, afirma o vice-chanceler.